Você conhece a equação do Drake, que ele tentou colocar ali mais ou menos. Uma coisa que eu acho legal da equação do Drake, quando ele criou ela na década de 60 e tal, a gente não tinha nem ideia de descobrir exoplaneta nenhum. E hoje o pessoal já dá uma revisada na equação dele com os exoplanetas que foram descobertos. O que você acha da equação do Drake? Você acha que é uma tentativa válida? Bom, o próprio Drake falava que ele escreveu aquela equação, primeiro ele escreveu a equação nas coxas mesmo. Foi no guardanapo e ele escreveu como uma forma de organizar a nossa ignorância. Foi assim que ele colocou. Ele queria mostrar que muitos dos fatores que são necessários para a gente entender a quantidade de civilizações comunicantes que existem na nossa galáxia são absolutamente desconhecidos e que a gente precisa estudá-los melhor. Então ele direciona o estudo das civilizações comunicantes na galáxia. Ele não serve... Ele falava isso. Eu conversei com ele já uma vez e ele falou. Conversou com ele? Quando eu tive a oportunidade de conversar com ele. Gente boa ele. Muito, muito gente boa. Conversei nos Estados Unidos numa Astrobiology Science Conference. Olha que demais. E ele falava, a equação não serve para fazer contas. Ela só serve para organizar a nossa ignorância. E felizmente, hoje a gente conhece um pouquinho mais de alguns dos termos delas. Alguns têm um pouquinho menos de incerteza, né? Um pouquinho menos de incerteza. Então agora a gente sabe um pouquinho... A gente sabe sobre a taxa de formação de estrelas e a gente sabe um pouco mais sobre a taxa de estrelas que tem planetas e quantos planetas por estrela. Então a gente começa a aprender alguns dos termos. Claro que faltam vários. Exato. E são os mais cabeludos da equação. Exato. E deve ter vários... E a equação... E por isso que eu falei daquele negócio das variáveis ali, né? Porque a equação dele pode sair crescendo também quase que infinitamente, né? A gente pode ir destrinchando esses termos, né? Cadaqueles termos, né? Em subtermos, então ela pode ficar muito mais complexa. Então, claro. Ah, então. Então isso que é... Por isso que é muito... Mas é uma tentativa válida nesse sentido. Pra gente... Pra direcionar qual é o caminho... Claro. Pra gente entender a habitabilidade da galáxia e do universo. Isso. É, e é esse negócio que a gente falou mesmo, cara. O procurar é legal, né? E o procurar vai... Além de você ir até... Quando você vai atrás da vida, você começa a descobrir um monte de coisa. Igual o pessoal fez lá os novos equipamentos pra tentar detectar os sinais de rádio. E acabaram com isso descobrindo um monte de FRB, que a gente chama, né? Que é... ل military... Tchau.